Acesse o Pai da Paz de Jesus para você, para a sua casa, para a sua família. Hoje, dia 4 de novembro de 2021, estamos juntos para mais uma Devocional em vídeo. E hoje nós vamos falar sobre edificação na igreja. E o texto está lá em 1ª Tessalonicense, capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo falando da igreja em Tessalônica. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Eu sei que o texto também fala sobre consolação e tal, mas eu quero falar mais sobre a edificação. Para que haja uma edificação na igreja, é necessário que as pessoas entendam que todos na igreja estão debaixo da mesma orientação e da mesma autoridade que vem da parte de Deus. O que nós temos visto nos últimos tempos é que as pessoas não têm respeitado a autoridade. Também sei que algumas autoridades, infelizmente, não dão exemplo, mas a maioria, a grande maioria, são homens e mulheres muito honrados que têm lutado, batalhado para manter uma vida santa diante de Deus. Tentado, né? Uma vida bacana, porque a autoridade não vem só da palavra, vem do seu exemplo. Mas ao longo dos tempos a gente tem visto pessoas que estão rejeitando a autoridade. Eu cansei de ver pessoas serem rebeldes com as autoridades, seja elas espirituais, seja pastor, diácono, líder. Isso é muito ruim, porque a orientação do apóstolo Paulo é justamente a edificação mútua, ou seja, eu respeito a autoridade. É óbvio que quando ela estiver errada, com todo o respeito, eu vou chegar e falar eu acho que você está errado nisso. Porque o reino de Deus precisa crescer. E às vezes os erros nos ajudam a crescer, nos dão experiência para que amanhã a gente não venha cometer as mesmas falhas. Então é importante que se respeite, que se ouça as orientações. É triste quando você vê uma igreja em que está sendo pregada a palavra e as pessoas não ouvem. Por outro lado, é triste também ver uma igreja onde não se prega muito a palavra, só uma palavra conveniente, e as pessoas ouvem. Parece que estranho, né? Mas em muitos lugares onde o evangelho é pregado de maneira conveniente, as pessoas estão lá, obedecem, respeitam a autoridade, praticam o que está sendo ensinado. E em outras igrejas onde a palavra de Deus é ensinada na sua essência, as pessoas têm dificuldade de assimilar, ou têm dificuldade de obedecer. É tempo, irmãos, de edificação mútua, de edificação, de eu edificar o meu irmão e ele me edificar. Eu tenho autoridade para falar que ele está errado, mas eu também tenho a humildade de entender quando ele disser a mesma coisa sobre mim. Então é tempo de edificação, como Paulo está dizendo. Paulo está falando, olha, como vocês fazem até hoje. E não é algo corriqueiro, precisa ser algo constante, a edificação das pessoas. E eu preciso ter o coração ensinável para receber a repreensão de Deus. Às vezes Deus vai mostrar e usar pessoas que às vezes até a gente não gosta para nos edificar. Não é o caso, mas o caso de Davi. Davi estava lá no palácio depois do erro que cometeu e Deus usou o profeta para falar com ele. Então assim, Deus usa os seus e até aqueles que não são seus para nos repreender e nos corrigir. Cabe a nós termos um coração ensinável e estar atentos à voz de Deus. Então fica com essa palavra. Não permita que Satanás tampe os seus ouvidos ou não permita que a arrogância tome conta do teu coração a ponto de você não querer mais ouvir repreensão de absolutamente ninguém. Aí as pessoas falam, ah, mas eu não ouço. Eu só ouço do pastor. Não é verdade. Nem do pastor você ouve, quanto mais de outras pessoas das quais não tem ministério. Então é importante você estar atento a isso, tá? Continue conosco aqui no nosso canal. Obrigado pela sua visualização. É muito importante para nós. Deixe seu comentário, deixe seu like e ative as notificações. Porque sempre que a gente subir um vídeo, você vai ter a notificação do teu celular. Amém? Eu só abençoe. Fique na paz. Fique na paz.